Amanda, a bagunceirinha da casa, está com um ano e dez meses e fazendo muita bagunça Olha a cara de ferinha dela, o irmãozinho dela, o Gabriel e a Amanda fazendo muita bagunça Olha a bagunça que ela fez na casa, jogou tudo no chão, olha, tudo bagunçado Amanda A ferinha, fala oi Amanda, dá tchau Vamos agradecer por termos conseguido, isso já basta